Fiz minha carreira durante muitos anos no Londrina. Eu trabalhei entre jogador, atleta e comissão técnica, juntando, deu mais de 9, 10 anos de Londrina. E quando eu saí do Londrina, o Londrina tinha uma estrutura muito boa para a época. Jogava Série B, disputava campeonatos bons. E eu era muito jovem quando eu já comecei a frequentar o profissional. Com 19 anos eu já, praticamente, estava na equipe principal. Só que na minha época tinha um goleiro que era muito bom, era o grande nome da nossa equipe, que era o Carlão, depois jogou até no Botafogo, isso há muitos anos atrás. E ele não me dava brecha nenhuma para jogar. E aí eu fui emprestado para um clube menor. E nesse clube menor, aí eu passei muita dificuldade. Mas eu vi o outro lado da coisa, né? E ali eu resolvi, quando as dificuldades apareceram nesse início, eu não tive muita paciência também. Eu joguei meu primeiro campeonato como titular, realmente, com 22 anos. Isso era uma coisa muito difícil acontecer naquela época. Naquela época, jogadores, goleiros, quanto mais velho, melhor. Então era muito difícil um jovem ser lançado, né? E eu tinha muita pressa de jogar, muita pressa. E quando eu vi que estava demorando demais, demorando demais, eu resolvi parar. Parei com 23 anos para 24. E aí já entrei em outra área, já montei, depois disso, um negócio. Escola de futebol com grama sintética em Londrina. Fui a primeira escola de futebol com grama sintética. Daí voltei a treinar. Aí comecei a treinar um clube chamado Portuguesa Londrinense. Pouca gente conhece. Ganhava meio salário mínimo para treinar essa equipe. E ali muitas dificuldades, mas digo que foi a maior e mais desafiante escola, porque muitas vezes não tinha campo para treinar, não tinha bola suficiente. Era tudo muito difícil. E aí entra a criatividade do treinador, de você conduzir, às vezes, um elenco de 30 jogadores com cinco bolas, seis bolas. Então tudo isso me trouxe uma bagagem muito grande e criativa. E aí eu fui me aperfeiçoar. Aí eu fui estudar, estudei, me formei em Educação Física. Depois fiz todas as licenças da CBF. Hoje eu sou licença própria. Fui para fora do país fazer cursos. Fiz curso FIFA no Chile. Fui para a Europa. Aí visitei todos os grandes clubes. Passei mais de quase dois meses na Europa. Aí fui em Baía de Munique, Real Madrid, Barcelona, Benfica, Porto, Sporting, o que é mais? Fui conhecer a metodologia alemã, que me ajudou muito na final dos Jogos Olímpicos. Ali eu entendi qual era o processo deles, né? Tanto o processo de formação como o plano de jogo que eles adotavam desde a criança até o adulto. Fui na Federação Espanhola, fui na Federação Portuguesa. Tudo isso discutindo e aprendendo sobre metodologia. Então isso me deu uma bagagem muito forte, consistente, para eu focar e criar a minha forma de fazer futebol, a minha metodologia. Então, assim, é um processo longo, um processo também que... Aí eu comecei a ser treinador de base, passei pelo Figueirense. Aí o Figueirense a gente conseguiu conquistar coisas importantes, como a Copa São Paulo. Eu ia te perguntar no Figueira, o que tinha esse Figueira aqui? Surgiu muita, 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 muita gente daquele time, né? Muita gente, muita gente. Ali nós formamos muita gente. Eu lembro que no Figueira nós vendemos o Felipe Santana para o Borussia Dortmund, diretos. Por 2 milhões de euros. Isso é uma coisa muito alta para os moldes da Santa Catarina na época. E formamos vários jogadores, muitos jogadores. Ali saiu o Felipe Luiz, o André Santos, Juninho, Lucas, Felipe Santana, Rafael Gói, Firmino, o Firmino que joga no Liverpool. E vários outros. Isso são os que estão super famosos, mas aqui no canal, que às vezes eu entrevisto o pessoal que não é tão famoso ainda, ou que não está nas grandes ligas, mas está arrebentando. Toda hora eu vejo passando pelo Figueirense. Foram muitos, muitos, muitos mesmo. Foi uma safra assim. Foram quatro anos de Figueira e a gente conseguiu ali formar muitos jogadores de nível, não só para o Brasil, mas para o mundo. E outras ligas. E jogadores bem-sucedidos. Isso foi muito importante. Assim como no Londrina também. A Londrina, aí no Figueirense na Fórmula, ainda tem o Henrique, que jogou no Cruzeiro, jogou no Japão. O Soares, o Bolão. Aí teve o Diogo, volante, que também jogou no Grêmio. Assim, foi muitos jogadores. Com as safras e safras de bons jogadores. Às vezes tem time campeão que não vinga ninguém, mesmo no profissional. Tem muita gente, né? É, acontece. Acontece. Até o William Matheus foi campeão nesse time da Copa São Paulo. O Massari, o goleiro, também foi um destaque. Ou seja, foram muitos, muitos. Mas mais que isso, eu acho que o Figueirense se manteve durante muito tempo sendo alimentado por esses jogadores que eram formados na base. Foi um dos melhores momentos da história do Figueirense.